Música Bom dia para toda a família Canção Nova, é hora de notícias, hoje segunda-feira 19 de abril, é dia do índio, nós vamos juntos até 10 da manhã E você já tem imagens ao vivo daqui de São Paulo, da Vila Mariana, por aqui dia de sol com muitas nuvens E pode chover a qualquer hora, a máxima hoje chega a 23 graus, uma segunda-feira bem gelada aqui em São Paulo Aqui no CN Notícias, nossos repórteres te deixam informado das principais notícias desta manhã, direto da Terra Santa A Danúbia Gleiser mostra a reabertura para a chegada de turistas e a despedida da máscara por lá Em Roma, o Papa Francisco retomou o tradicional encontro com fiéis na Praça São Pedro Vamos saber também a previsão do tempo para todo o país A gente segue para o intervalo com imagens do Distrito Federal Em Brasília, dia de sol, entre muitas nuvens, pode ter pancadas de chuva a partir da tarde Por lá, os termômetros entre 16 e 26 graus Música Falamos ao vivo de São Paulo, agora 9 horas e 35 minutos No Vaticano, o Papa Francisco voltou a aparecer na janela do Palácio Apostólico para rezar com os fiéis na Praça São Pedro Após o período de restrições, o Papa disse que estava feliz por rever os peregrinos Afirmou que não existe cristianismo à distância E que o amor requer proximidade, contato, partilha de vida Vamos saber mais detalhes então, conversando com o Túlio Fonseca, direto de Roma Bom dia a todos Ontem, durante a oração do Regina Celi, o Papa Francisco voltou a ter contato com os fiéis na Praça de São Pedro Após aproximadamente um mês Da janela do Palácio Apostólico, o Papa disse da sua alegria De poder encontrar aquelas pessoas E afirmou sentir falta quando precisa estar somente dentro da biblioteca O Papa meditou o Evangelho Dominical e refletiu sobre a reação dos discípulos Ao encontrarem com o ressuscitado E disse que os apóstolos viveram uma grande alegria e ficaram maravilhados E por isso tiveram até mesmo dificuldade de acreditar Diante de um acontecimento tão extraordinário E o pontífice, a partir do Evangelho, apresentou três verbos muito concretos Olhar, tocar e comer Que, segundo ele, são três ações que promovem a alegria De um verdadeiro encontro com Jesus vivo Disse que o verbo olhar não se limita a uma visão superficial Mas envolve intenção, vontade E é um verbo que está muito ligado ao amor Pois olhar é o primeiro passo contra a indiferença Contra a tentação de virar o rosto Diante das dificuldades e sofrimentos dos outros Já ao apresentar o segundo verbo tocar Francisco ressaltou que aprendemos com Jesus Que a relação com ele e com os nossos irmãos Não pode ficar à distância Que não existe um cristianismo à distância Apenas ao nível do olhar Por fim, o Papa destacou o verbo comer Que exprime bem a nossa humanidade E afirmou que quando fazemos refeições juntos Com a família ou com os amigos Torna-se também expressão de amor Expressão de comunhão, de festa O Santo Padre concluiu dizendo Que Jesus não é um fantasma, mas uma pessoa viva Que quando Jesus se aproxima de nós Nos enche de alegria, nos deixa maravilhados E destacou Ser cristão não é somente uma doutrina ou um ideal É uma relação viva com o Cristo ressuscitado Que nos impulsiona a viver este amor Com os nossos irmãos e irmãs Já em seu apelo final, o Papa apresentou com tristeza A sua preocupação com os acontecimentos Em algumas áreas do leste da Ucrânia Onde as violações do cessar-fogo Se multiplicaram nos últimos meses O pontífice disse do aumento das atividades militares E exortou para que evitem o agravamento das tensões E pelo contrário, se façam gestos capazes De promover a confiança recíproca E favorecer a reconciliação e a paz O Santo Padre também expressou proximidade A toda a população E pediu a oração de todos E concluiu rezando Uma Ave Maria por esta intenção Túlio Fonseca de Roma Para o Canção Nova Notícias Edição da Manhã Obrigado Túlio pelas informações Agora a gente vai falar aqui do Brasil O Congresso Nacional deve analisar hoje Vetos e projetos de lei Que alteram a regra orçamentar Em virtude da pandemia da Covid-19 Vão a Brasília conversar com a Liana Nunes Sobre esse e outros assuntos Oi Liana, bom dia para você Bom dia Rodrigo, bom dia a todos Isso mesmo, as sessões elas acontecem Hoje e amanhã A sessão de hoje ela está dividida Em três etapas Começa a partir das 10 horas da manhã A análise por parte dos deputados federais A tarde, a partir das 4 horas da tarde A vez dos senadores E depois retorna novamente Para os deputados federais Às 7 horas da noite Em sessão remota Essa análise ela leva ao entendimento De um projeto de lei que viabiliza Alterações nas regras orçamentárias Como, por exemplo, Rodrigo Permitindo então a abertura De um crédito extraordinário Em combate à pandemia da Covid-19 O que pode aí ajudar nessa questão Da redução salarial Na redução de jornada Por parte da iniciativa privada E também o apoio A micro e pequenas empresas Sobre os vetos Serão 11 vetos presidenciais No total que serão analisados Tanto pelos senadores Como também pelos deputados federais E um deles é a questão do prazo Que a Anvisa tem para conceder A autorização temporária De uso emergencial Para importação e também Distribuição de vacinas A gente acompanha essas sessões Aqui em Brasília Durante todo o dia E você vai saber mais detalhes No CN Notícias Edição da noite Agora Mudando um pouco de assunto Passado o feriado Da quarta-feira Que em todo o Brasil É celebrado o dia de Tiradentes E aqui em Brasília É celebrado o aniversário De Brasília Existe então Uma expectativa Dos senadores Darem início A primeira reunião Da CPI da Covid-19 Nessa reunião Devem ser eleitos O presidente E também O vice-presidente Do colegiado Agora atualizando você Sobre os dados Da Covid-19 O número de pessoas Recuperadas Está em 12.391.599 pessoas Infelizmente O Brasil atinge A triste marca De mais Perdão Triste marca De 373.335 mortos Pela Covid-19 Hoje o Brasil Recebeu aí 3 mil litros Do IFA O insumo Farmacêutico ativo Que vai ajudar Na produção De 5 milhões De doses Da vacina Coronavac Rodrigo Em março 52% Das internações Por Covid-19 Nas unidades De terapia intensiva Foram de pessoas Com até 40 anos Os dados Da Associação De Medicina Intensiva Brasileira Mostram um forte Avanço da pandemia Entre os jovens Para os especialistas A demora Em procurar O atendimento médico É um dos fatores Que tem levado Os jovens A internação De acordo Com dados Da Fiocruz De janeiro A março Deste ano O número De óbitos De pessoas Mais jovens Do país Disparou 353% Entre pessoas De 30 a 39 anos E 419% Na faixa etária Dos 40 a 49 anos Os jovens Que mais circulam Que mais Estão em transportes públicos Tem uma mobilidade Urbana maior Em relação ao seu trabalho A sua saída O seu deslocamento Tem sido os mais infectados E mais impactados É preciso muita atenção Nesse momento A doença não é Uma exclusividade De idosos Portadores de doenças crônicas Pode atingir Qualquer um de nós Com esse aumento Entre os mais jovens Especialistas falam De um rejuvenescimento Da doença Atingindo de forma grave Pessoas sem comorbidades Paulo Mourão De 32 anos Que mora Em Ribeirão Preto Trabalha como entregador De supermercado Serviço considerado Essencial E contraiu A Covid-19 Precisando ser hospitalizado E aí no décimo dia Eu tive uma piora Muito grande Uma piora De um cansaço Uma falta de ar Não conseguia mais Formular frases Não conseguia respirar mesmo Aí já deu 50% Do pulmão assim Comprometido Com várias manchas Cheguei com a saturação 88 Precisando de 6 litros De oxigênio Para a saturação manter E aí eles disseram Que eu ia precisar Colocar uma máscara VNI Para não precisar entubar Para especialistas Além da maior exposição A resistência Ao uso de máscaras Em alguns casos A ausência de vacinas Para esse grupo Além da demora Em buscar o tratamento Tem feito aumentar Os casos graves Da Covid-19 Entre os jovens E talvez O jovem Negligencie mais E quando se dá conta Da infecção Já tem um quadro De maior gravidade E aí pode com isso Contribuir para um aumento De terapia intensiva E morte Nessas pessoas mais jovens Um ponto positivo É que os jovens Continuam sendo o grupo Que mais resiste Ao vírus No caso do Paulo A fé também ajudou Eles começaram Uma grande movimentação De oração E aí os remédios Foram fazendo um efeito Muito rápido Muito bom Mesmo Tanto que no sábado Da tarde Já diminuíram O tanto de oxigênio Que eu precisava Ali E aí a saturação Foi aumentando Eu não precisei Nem colocar Máscara VNI E devido ao avanço Da variante de Manaus Entre pessoas mais jovens A cidade de São Paulo Orienta que os infectados Procurem uma unidade de saúde Assim que surgirem Os sintomas E não mais Quando eles se agravarem A seguir Você fica sabendo A previsão do tempo Agora a gente sai Com imagens de Campo Grande Por lá Sol entre muitas nuvens Com pancadas de chuva À tarde Máxima de 31 graus Na capital sul Mato Grossense A vacinação Contra a Covid-19 Dos funcionários Do metrô de São Paulo Está marcada para maio Essa determinação Pode acarretar agora No cancelamento Da greve Da categoria Que estava agendada Para amanhã Mais detalhes Com a repórter Aline Imércio Bom dia a todos Que acompanham Canção Nova Notícias Os metroviários E funcionários Da CPTM Serão vacinados No próximo dia 11 de maio Em São Paulo A determinação Diz que os metroviários Serão vacinados A partir de 47 anos E os operadores De trem Serão vacinados Independentemente Da idade A determinação Segundo o sindicato Dos metroviários Veio depois da ameaça De greve Para acontecer Amanhã Os metroviários Pediam mais segurança No trabalho Depois de 24 mortes E 1.147 afastamentos Pela Covid-19 Em nota O sindicato Dos metroviários Comemorou A conquista Mas disse Que ainda quer mais Ele quer reivindicar O reajuste dos salários E também quer que os metroviários De todas as idades Sejam vacinados A decisão Se haverá ou não Greve amanhã Deve acontecer Numa assembleia Hoje Às 6 da tarde Voltamos aos estúdios Olha Entre hoje e amanhã Um ciclone Pode provocar Ventos fortes No litoral Entre Santa Catarina E o Rio de Janeiro As rajadas Ficam entre 40 e 60 km por hora Na costa Entre Santa Catarina E São Paulo Entre 50 e 80 km por hora No litoral Do Rio de Janeiro Vamos saber agora Como fica o tempo Em todo o país Chove no litoral norte Do Rio Grande do Sul Leste de Santa Catarina E do Paraná Faz sol Nas demais áreas Chove em vários momentos Também em todo o leste De São Paulo E no Rio de Janeiro No restante do sudeste Tem pancadas isoladas O ar seco Volta a atuar No centro sul De Mato Grosso do Sul E não chove Pancadas isoladas Nas demais áreas No norte Chove em vários momentos Entre o nordeste do Amazonas Centro do Pará Norte e leste do Tocantins Pancadas isoladas No restante da região Já no nordeste Tem pancadas fortes Também no oeste da Bahia E interior do Maranhão Piauí e Ceará Chove rápido Na faixa litorânea Entre Bahia E Rio Grande do Norte A seguir Em Israel Começa a despedida Das máscaras E a reabertura Para a chegada De turistas Na Terra Santa Temos agora Imagens de Florianópolis Por lá A mínima De 19 E a máxima De 26 graus Dia de sol Entre nuvens Pode ter chuva rápida Durante o dia Agora faltando Oito minutos Para 10 da manhã Sendo notícias Mostra para você As principais notícias Internacionais Desta segunda-feira O The Guardian Destaca Joe Biden Revela planos De emissões Nos Estados Unidos Em momento chave Da crise climática O presidente americano Enfrenta um teste chave De seu compromisso Com a ação climática Nesta semana Quando expõe Seus planos centrais Para enfrentar A crise climática E convida Todas as principais Economias do mundo A se juntarem a ele Em uma ação ousada Para reduzir As emissões de gases De efeito estufa Nos próximos 10 anos A questão climática É uma das prioridades Do governo Biden O The Washington Post Estampa Após o tiroteio Em Indianápolis Os Sikhs Se sentem ameaçados Novamente Enquanto os investigadores Procuram o motivo Do tiroteio Líderes da comunidade Sikh Dizem que O ataque ao depósito Da FedEx Onde muitos Sikhs Trabalham Ressalta o preconceito Que a comunidade Vem enfrentando O Le Monde Destaca a situação Da pandemia na Índia A manchete afirma É um pesadelo Novadele Confinada pela Covid-19 Diante da falta De oxigênio E de leitos O chefe de governo Regional Pede ajuda E anuncia Oito dias de confinamento A taxa de positividade Chegou a 30% Na capital indiana Pessoas pedem socorro E mensagens Nas redes sociais Novadele Não tem leitos Nem materiais Para pacientes Com Covid-19 Enquanto a pandemia Se espalha na capital indiana Em velocidade relâmpago E não poupa Nenhum ambiente social Novadele É a cidade Mais contaminada Do país Boa notícia Vem lá de Portugal O país entra Na terceira fase De retomada Das atividades E a gente vai saber Mais informações Com a Graciele Reis Que fala ao vivo De Fátima Portugal Oi Graciele Olá Rodrigo Bom dia a todos Que nos acompanham Já boa tarde Aqui em Portugal Isso mesmo Começa hoje A penúltima fase De desconfinamento Em Portugal Dos 308 Conselhos existentes No país Como é A divisão administrativa Aqui Seis não vão avançar Então contudo Tem conselhos Que não vão avançar Quatro recuam E treze Com risco De não irem Para a última fase Devido a incidência De cerca de 240 infecções Por covid-19 A cada 100 mil habitantes Mas também vamos A alguns detalhes A partir dessa segunda-feira Os restaurantes Cafés Poderão Receber novamente Os clientes Dentro dos estabelecimentos Esportes Corridas em grupo Poderão também Ser retomadas Os centros comerciais As lojas em geral Também vão estar De portas abertas Já estão de portas abertas A partir dessa segunda-feira E também casamentos E batizados Poderão voltar A serem celebrados Contudo Com 25% De lotação Das igrejas Da capacidade De lotação Das igrejas E uma notícia Esperada por brasileiros Já há algum tempo Que tem residência Em Portugal É a possibilidade De haver novamente Voos com o Brasil Saindo de Portugal Ou chegando do Brasil Mas somente Voos essenciais Contudo Os passageiros Deverão observar O seguinte No momento do embarque Apresentar o teste PCR O resultado Negativo Do teste PCR Feito 72 horas Antes do embarque Até 72 horas Antes do embarque E também Chegando a Portugal Deverão cumprir Um confinamento Uma quarentena De 14 dias Todas essas medidas Tem a previsão Tem a previsão De serem revistas Até o dia 3 de maio Quando Portugal Vai avançar Para a última fase De desconfinamento Então esperamos Que tenhamos Mais boas notícias Queda realmente No número de casos Até o dia de ontem Portugal registrou Mais 441 Novos casos De Covid-19 E três mortes Então esperamos Avançar realmente Para que tenhamos Uma reabertura total No país É com você Rodrigo Bom dia a todos Obrigado Graciele Pelas informações Vamos tomando cuidados Mas torcendo Para essa retomada Porque olha Israel é uma boa notícia Começa a despedida Da máscara A Danubia Gleiser Traz boas notícias Sobre o retorno Da entrada de turistas Na Terra Santa De fato São boas As notícias Divulgadas Pelo governo de Israel Que desde ontem Suspendeu a exigência Do uso de máscaras Ao ar livre A obrigatoriedade Agora é apenas Para espaços fechados Com baixo número De casos De Covid-19 E a maior parte Da população Já vacinada Ou recuperada A maioria Dos especialistas Concorda Que o risco De contrair O coronavírus Ao ar livre É muito limitado No país E outra boa notícia É que a partir Do dia 23 de maio Israel permitirá A entrada De turistas Vacinados O país Reabrirá As portas Depois de mais de um ano Sem receber estrangeiros Na primeira fase Os grupos serão admitidos Segundo diretrizes A serem ainda Divulgadas Pelos ministérios De acordo Com o esquema O número limitado De grupos Começará A chegar Em 23 de maio Mas será aumentado Com base Na situação de saúde E no andamento Do programa Os viajantes Individuais Terão permissão Para entrar Em Israel No segundo estágio Do plano Notícias Que fortalecem A nossa esperança De dias melhores De Jerusalém Da Nubia Gleiser Para o Canção Nova Notícias Edição da Manhã E antes de encerrar Uma mensagem Que o Papa Francisco Postou na rede social Agora há pouco Diz assim Não se resigna Se preocupa Deus não se resigna Se preocupa justamente Com você Que ainda não conhece A beleza do seu amor Você que ainda não Acolheu Jesus No centro da sua vida Que não consegue Superar o próprio pecado CN Notícias Está terminando Hoje às sete e meia Da noite Você acompanha a missa Direto daqui Do estúdio Da TV Canção Nova Mas atenção Quem está na Grande São Paulo Hoje tem missa presencial Na Catedral Nossa Senhora do Líbano Bairro Liberdade Só que tem horário diferente Às seis da tarde Encerrando tudo Às sete da noite Veja a programação No Instagram Arroba Canção Nova SP Uma boa semana para você Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau